E aí Androiders, beleza? Pedro Amin na área e olha o que chegou pra mim, uma capinha da Gorilla Shield. Mano, ganhei de presente de Natal dos caras, eles mandaram aqui pra mim, pra eu poder mostrar pra vocês tudo que essa capinha tem pra oferecer. Essa daqui é pro meu Zenfone 4, mas tem pra diversos outros aparelhos. Ela é uma capinha que envolve o seu aparelho como se fosse uma armadura. Eu vou mostrar mais ela então, vem comigo! Se liga nessa embalagem, já vem com o símbolo deles, vem nessa capinha aqui bem protegida. E aqui também vem falando algumas especificações, ó. Formato slim, produto leve, material antiderrapante, produto atoxo livre de BPA, material durável e proteção anti-impacto. Meu, capinha pro seu celular não quebrar nunca mais, né? Vamos tirar aqui, olha só, vem com esse ziplock aqui na tampa. E olha só, já vem até com esse cupom, você pode usar, olha só, amigo10. Eu vou deixar aí pra vocês usarem, pra você ter 10 reais de desconto na sua próxima compra lá. Olha só, essa capinha, como que ela é toda estilosa aqui na lateral. Vem com essa parte mais emborrachada e essa parte aqui um plástico um pouco mais duro. Essa daqui um pouco mais macio aí pra resistir ao impacto. Aqui na parte de trás, olha só, o detalhe dela como parece, lembra muito uma armadura militar, né? Alguma coisa assim de guerra ou de exército. E aqui vem com esse suportezinho pra você apoiar o seu aparelho. Então eu vou colocar ele no meu Zenfone 4. A capinha do meu Zenfone 4 é essa daqui que veio nele. E olha como que ela tá zoada. Eu não sei porque que ela ficou desse jeito, mas ela tá muito zoada mesmo, galera. Olha só, vou tirar. Olha como que ela tá já até amarelou um pouco. Então já tava bem feinha mesmo, olha só. Então eu vou colocar agora a capinha da Gorilla Shield. Bora lá. Bem simples, né? Não tem nem muito o que fazer. É só você encaixar aqui. Encaixou em cima e encaixou embaixo. Já era. Olha só como que ela encaixa perfeitamente. E olha só, detalhes pra câmera e pro flash. E ela tem todas as aberturas. Esse aqui é o microfone anti-ruído. Aqui embaixo também tem o fone. Aqui o carregador USB-C. Aqui desse lado o microfone. E aqui a saída de som. Então ela é 100% ajustada pro Zenfone 4, galera. Então, olha só. Como ela tem essa bordinha aqui, E caso ele caia de frente, Essa borda já vai ajudar a não deixar o impacto pegar diretamente na tela. Assim também como aqui, Essa parte de trás, ela é mais, Ela é sobressalente. Então caso tenha algum impacto na parte de trás, Ele vai pegar direto na borracha. Galera, se você quiser comprar, Você pode acessar o link deles. Eles tem outros produtos também. Eles tem também películas e diversas outras coisas. Acessórios pra carro também. Super recomendo a Gorilla Shield. Beleza, galera? Foi isso. Se você curtiu, já sabe, né? Like, se inscreve no canal. Se você quer comprar essa capinha ou outra capinha, Já sabe, né? O link tá aqui na descrição. Os caras estão com uma oferta muito 10. E tem um cupom que eu vou deixar aí disponível Pra você usar que vai te dar aí 10 reais de desconto na sua compra. Beleza? Eu sou Pedro Armindo. Esse é o canal do Eu Sou Android, Do site www.android.com Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí